Quem é você? Quem sou eu? Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Seguindo ao nosso vídeo anterior, eu vou continuar demonstrando para vocês o VirtualBox e hoje a gente vai instalar o Kali Linux. No próximo vídeo eu vou mostrar algumas configurações do Kali Linux ou um ataque, não sei, mas hoje eu vou instalar o Kali Linux com vocês para tirar dúvidas dos pessoal que me perguntam como instala assim, assado, não sei, está dando erro então, depois que a gente instalou o VirtualBox, que ele vai aparecer assim, livre você vai clicar em novo aqui você vai colocar o nome da tua máquina o legal dele é que você pode digitar aqui e ele já acha a máquina para você como o Kali Linux não tem, ele não achou, mas por exemplo eu clico aqui, Kali Linux aqui é a memória RAM da tua máquina eu como tenho 16 de memória RAM, eu costumo colocar 4 GB de memória RAM não acrescentar um disco virtual à máquina você inicia ela com um boot, um live você coloca um CD, eu utilizo o live de algum Linux do Ubuntu, Fedora, Kali, Parrot e não sei criar um novo disco virtual para a tua máquina que você vai criar um disco virtual e vai instalar como se fosse uma HD real utilizar um disco rígido virtual existente que você já tenha instalado aí você só vai precisar mostrar o caminho onde está e daí ele já vai lá e instala mas o nosso caso vai ser esse daqui criar um novo disco rígido virtual agora o tipo de imagem que vai ser instalado no disco rígido vai ser uma imagem do virtual box vai ser um hard disk do virtual box ou um virtual machine do disco do virtual box no nosso caso vai ser o VDI que é a imagem .iso que a gente costuma usar sistema operacional .iso eu uso demais aqui para testar próximo aqui no armazenamento em disco rígido a gente vai ter dinamitamente alocado e tamanho fixo se você pensar em uma HD de 60 GB para os dois no disco alocado o que ele vai fazer você vai colocar 60 se você só usar 20 é só 20 que ele vai tirar da tua HD só 20 GB que ele vai tirar da tua HD em tamanho fixo não você pediu 60 ele vai tirar 60 GB da tua HD então eu recomendo sempre que coloque o dinâmico alocado dinamicamente alocado no caso aqui é o nome da tua máquina e aqui é o tamanho da tua HD como eu costumo fazer bastante teste eu coloco de 100 a 120 mas se você colocar 80 já está muito bom mais do que bom na verdade vou criar agora se você reparou está aqui a minha máquina por enquanto esquece essas outras a gente não vai usá-las agora vou até descer essa daqui aqui a gente faz assim aqui a gente tem o Kali Linux o primeiro passo está feito o segundo passo a gente vai no site oficial do Kali tá fecha, 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 fecha fecha aqui é Kali.org vou deixar na descrição do vídeo tá a gente vai nessa segunda abinha aqui do site e colocar Download Kali Linux aqui se vocês repararem tem diversas distribuições do Kali Linux aqui tem a versão com a última versão lançada o tamanho da versão lançada e aqui ele te dá duas opções pode baixar direto do site ou você pode baixar via torrent ou torrent depois meu computador é de 64 bits ou de 32 bits no meu computador é de 64 então eu vou baixar para 64 tá tem vários você pode pegar o Lite que é 479 tá você pode pegar o Lite normal Lite Armel tá que é 479 desculpa pelo só falei errado aqui bom seguinte eu vou pegar isso daqui já baixei aqui mas vou mostrar para vocês ó nunca esquece sempre lembra de um deck vocês vão baixar o teu arquivo para vocês não terem que baixar de novo tá salvar vou pausar enquanto está baixando pronto terminou de baixar eu vou mostrar para vocês a pastinha está aqui ó a Kali eu baixei essa daqui eu renomeei pra ficar mais fácil de eu enxergar ela no VirtualBox agora que eu sei onde é que está eu venho aqui no VirtualBox a gente vai voltar aqui ó essa máquina que a gente criou a gente vai iniciar ela aqui ó iniciar agora a gente vai clicar aqui na pastinha e vai achar um lugar onde a gente baixou a nossa ISO do Kali Linux clicar abrir iniciar aqui a gente vai fazer a instalação gráfica do Kali Linux que eu acho melhor tá aqui ele vai pedir para você escolher a língua que você vai usar um sistema operacional vou colocar em português Brasil a localidade do seu território Brasil o seu teclado que você está usando português brasileiro agora está detectando CD configurando rede para o vídeo não ficar muito extenso eu vou dar uma pausa quando ele pedir de novo minha ajuda ah nem precisei foi bem rapidinho aqui é o nome da tua máquina tá vou colocar Kali Virtual ou melhor Lab Kali pronto Lab continua o nome do domínio você não precisa colocar caso você não tenha um domínio tá continua a senha de root vou colocar vou colocar who is you o som não não vai não não o som Aqui ele vai te pedir o horário de onde você está morando, no caso, você está em Minas Gerais, vem aqui e coloca Minas Gerais, Espírito Santo, eu estou aqui em São Paulo, então vou colocar Distrito Federal, aqui é um negócio bem interessante, você pode particionar usando o disco inteiro, daí se a gente vir aqui ele vai pegar o tamanho total do teu disco e já particionar para você, ou se não, você pode usar o disco todo manual. Você vem aqui no disco, dá dois cliques, criar uma nova tabela de partição nesse dispositivo, correto, é isso que eu quero, continua, daí você vem aqui, daí você pode colocar de novo, o particionamento automático, o espaço livre, mas não é isso que a gente quer, a gente quer criar uma nova partição. Aqui a gente sabe que a nossa memória não é de 4, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar 120, 120.8 e vou continuar. Primária, porque meu computador vai iniciar por ela. Início, ponto de montagem é na barra, tá? Não esquece, é na raiz. E aqui, sistema de arquivos é no EXT4, sempre, tá? Daí aqui, finalizar a configuração da partição, continua. Nesses 8GB que sobraram aqui, eu vou colocar a minha, o meu swap, minha área de troca, tá? Dois cliques, criar uma nova partição, 8GB, e eu vou colocar. Lógica, em vez de eu criar esse ROM, cadê o swap? À volta. Desculpa, fui no lugar errado. Aqui. Swap. Finalizar, Continua Daí vocês vão ter duas A primária e a lógica Que é a área de troca E a pendrive A pendrive não, desculpa, a HD Que vai ser instalada no sistema operacional Continua, finalizar Continua Escrever as mudanças nos discos? Sim Agora ele vai instalar o sistema Enquanto está instalando vou dar um pause Assim que ele me chamar eu já despauso aqui Para vocês verem Opa, voltei Bom, agora ele está pedindo Um espelho de rede Mas como eu não tenho Eu vou clicar não E vou clicar Continua Pronto Agora ele vai instalar o grupo Vou dar um pause aqui de novo Para o vídeo não ficar muito tense Nem precisou dar um pause A instalada o carregador De inicialização group No registro Mestre da inicialização Sim ou não? Sim Em código positivo Neste daqui Instalando o carregador De inicialização group Pronto Pronto A instalação está completa Agora ele vai tirar O CD Se fosse um CD real Ele espetar o CD para fora Digitar o CD E você clicar em continua Daí ele vai finalizar a instalação E aí ele reinicia sozinho E aparece nessa tela Que é o grupo Daí ele vai entrar Só aguardar Só aguardar Usuário root A senha de root A senha de root E estamos com o carregador Instalado na nossa máquina E aí A senha de root